Oi pessoal, hoje eu vim aqui nesse dia ensolarado, gostoso, pra mostrar pra vocês uma coisa bem interessante que eu encontrei aqui Embaixo tá a cidade, aqui é um mirantezinho, ó Vou mostrar essa parte aqui pra vocês, é um mirante Aí aqui no meio tem um buraco E aí você desce, tem uma escada do outro lado e ali tem uma passagem, tem uma passagem e aí você sai lá embaixo Olha só que bacana Aí você desce, tem um outro mirantezinho ali, mas só que tá meio abandonado Aí você desce e vai até a rua de baixo Olha que coisa mais linda, uma floresta assim E aí esses dias andando por aqui, vou mostrar pra vocês o que eu encontrei, olha só que árvore bonita Ela é toda roxa, roxa, não sei, marsala né, que é a cor famosa hoje em dia, marsala Olha só Comecei a andar aqui e falei assim, nossa, essas folhas aqui são, me são assim, familiar Vou mostrar aqui pra vocês, ó Eu falei, isso aqui é folha de frutífera, não é qualquer planta não Ó, o espírito de porco deixou alguma garrafa aqui Olha só Gente, esse daqui é a mora silvestre na rua Olha só, aqui são as florzinhas Ó Tem uma aqui que já tá até saindo, ó Um brotinho, essa daqui, ó Essa daqui Vou ver se eu encontro uma maiorzinha pra mostrar pra vocês Lá embaixo tá infestado Ó Aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Já tem uma formando também Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais E é assim, gente, ó É daqui Onde eu tô até lá na frente Vai longe Vou ver se eu acho mais aqui pra vocês Olha só a abelhinha ali fazendo o trabalho dela Olha essa parte aqui carregada Ai, tem abelha, morro de medo, gente Até fiz um post no Instagram Contando um pouco da importância das abelhas É, é que nem eu falei Eu aprendi a ser uma grande defensora delas Mas, assim, de longe Eu amo muito o trabalho que elas fazem Elas são muito importantes Só que, assim, de longe Eu amo elas só que de longe Ai, uma abelha Tem muita abelha, socorro Ó Mais brotinhos Olha só que coisa incrível Olha só Na rua, gente Isso é na rua Olha só, gente É daqui, ó Começa daqui Não repare a unha Começa daqui E vai Até lá na ponta Todo É, cercado de amora silvestre No interior A gente tem muito, assim, pé de fruta Na estrada, né É, em Bento de Abreu Eu sei Se alguém for de Bento de Abreu Que é o interior de São Paulo Vai saber o que eu tô falando Dos dois lados da pista Tem pé de manga Tem pé de manga De um lado e do outro É manga que não acaba mais Eu acho bem interessante A ideia das pessoas plantarem Árvores frutíferas Nas praças Para que todos possam ter Uma frutífera, assim, sabe Perto de casa E poder colher É, em Bento de Abreu Mancada, né, gente Uma vista dessa Maravilhosa E o povo ainda deixa Lixo na rua Eu não vou conseguir ir embora Sem Sem levar esse lixo Então, vou colocar ele No lugar certo Gente, lá no final Só as amoras Que eu mostrei pra vocês Aí, vindo aqui Eu senti um cheiro forte De figo Aí, eu olhei pro lado Eu falei Ah, eu acho que é Uma figueira Acho que é um pé de figo Tá muito cheiroso, gente Tá dando vontade de comer Muito bom Eu não sei se é pé de figo Gente, confirmem aí Pra mim Se é um pé de figo Porque o cheiro de figo Tá muito grande Minha boca encheu de água Olha só Aqui, ó No mesmo caminho Que eu mostrei pra vocês Se for um pé de figo Mais um pé de frutífera Ah, e aqui no meio Tá longe, hein Aqui no meio Ainda misturado Tem uns pés De amora silvestre Acabou não Olha só, gente Andei só um pouquinho Pra chegar até aqui Vou jogar fora Vamos lá Vidro Eita bexiga E O Plástico Custou nada Agora Agora eu vou desligar Porque eu vou passar álcool Na mão É isso aí, gente Até a próxima Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E É isso aí Até a próxima